Olá, galera da Escola do Pensar, tudo bem? Hoje iremos falar sobre o que vai acontecer após a morte da Rainha Elizabeth II. Recentemente, a Rainha da Inglaterra veio a falecer, e devido à sua morte, o país sofrerá muitas alterações. Mudança da moeda, do hino e entre outras coisas. Charles III é o novo rei da Inglaterra. Ele tem 73 anos e é o filho mais velho da Rainha Elizabeth. Atualmente, ele está sofrendo muitos protestos, pois muitos pensam que ele não tem a capacidade de exercer a função de rei. As mudanças devido à morte da rainha vão ser grandes. A moeda será modificada. Em vez de ser o rosto da rainha na moeda, agora vai ser o rosto do novo rei, Charles III. Isso não vai ser só para a Inglaterra, vai ser também para a Nova Zelândia, o Canadá e a Austrália. O símbolo dos chapéus dos guardas serão mudados. Ao invés de guardas da rainha, agora vão ser conselheiros do rei. E também, o hino sofrerá alterações. Em vez de Save the Queen, agora vai ser Save the King. A monarca marcou presença na COP26, Cúpula do Clima, na Escócia, para discutir assuntos ambientais e sobre o clima, que vem aumentando cada vez mais em nosso dia a dia. Um dos principais focos do projeto é a nossa floresta amazônica. Mas devido a sua morte, a responsabilidade do projeto caberá ao rei Charles III, atual rei britânico. Ele não poderá se recusar a participar do projeto, o qual vai durar até 2026. E tem como objetivo a diminuição de queimadas e poluição, o que está aumentando cada vez o nosso clima. Em seu enterro, foram cerca de 300 mil pessoas. E essas pessoas demoraram mais ou menos 17 horas para conseguir ver a rainha por uma última vez. Dentre elas, famosos e a família real. Ela foi enterrada em um caixão feito de carvalho e chumbo, para garantir a decomposição mais lenta do corpo. Sem contar que a bolsa de valores fechou quando a rainha morreu. A rainha Elizabeth foi enterrada no dia 19 de setembro na capela de Windsor, ao lado de seu marido Philip, que morreu em abril de 2021. As abelhas da rainha foram avisadas de sua morte, pois na Inglaterra se tem uma crença que caso elas não sejam avisadas, elas deixarão de produzir mel e irão embora da propriedade do seu antigo dono. Além da raiz, outras 875 marcas mudaram sua embalagem por causa da morte da rainha. Outros membros da família real podem optar por mudar seu nome por causa da morte da rainha. A duquesa da Guarnalha, por exemplo, se tornará a rainha Camila. Também é provável que o duque de Cambridge se torne o príncipe de Gales. E esse foi mais um vídeo do Projeto Gênios. Curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho